Hello, hello, hello! Bem-vindos ao Nada Faz Sentido. Hoje é o Cabarela Não Faz Sentido, tá? A história de hoje, Roxana e Pascual, é uma história que é a primeira história de um membro do canal, né? Pra quem não sabe, seja membro tá ativo, você consegue falar diretamente comigo. E o que os membros estão pedindo, por enquanto, quando a quantidade de membros não é muito grande, eu tô dando prioridade pra trazer. Então, se você quer assinar, o link tá aqui na descrição. A partir de R$ 4,99 você pode ser membro, vai ter direito a vídeos exclusivos, né? Contato comigo, opinar nas próximas histórias que você quer ver mais facilmente, chat, selo e tudo mais a partir de R$ 4,99. Inclusive, os vídeos semanais exclusivos pra membros já estão ficando disponível aqui no canal. E hoje é um vídeo de um membro, né? Aqui do canal, e a gente vai começar a assistir. Não se esquece, se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e bora pra mais uma história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que ótimo. A tranquilidade. A maior parte do meu curso vai se concentrar nisso, chegar ao seu melhor estado de espírito pra mergulhar. Expulsem todas as suas frustrações, toda raiva, todos os seus medos. Olha ele aí, o mestre encarnioso. Campeão mundial, recordista mundial, só não é tão bonito quanto eu. Uma das principais coisas que separam a gente com sucesso é o medo. E o importante é que vocês vão aprender a lidar com esse medo. E depois, vão se inscrever pro próximo nível. Eu garanto isso. Seis caras com seis garrafas de vodka, uns caras russos enormes, com brações desse tamanho. Um bando de bolcheviques nesse francês ninguém ia aguentar. Mas tudo bem. Gente, pelo que me falaram, né, aqui, o membro que me mandou, né, falou que esse filme é polêmico porque tem relacionamento tóxico. Então a gente vai avaliar esse relacionamento que, além de picante, também é tóxico. Então eu tô assim, quero ver o que vai acontecer. Eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. Não, eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. Bastante. Foi um dos meus mentores. Um hóstico que aprendeu. Não dá mal, hein? O quê? Pra uma mulher? Pra uma parisense. Stefan, cuida da Roxy. Explica pra ela. Eu não quero te incomodar. Agora já tá aqui. Por mim, eu não deixo ninguém sem experiência entrar pra equipe. Já sabe o que ele vai fazer hoje? Sim. Gente, sinceramente, falando aqui com vocês, eu acho que já começou errado. Porque, assim, independente se ele não tinha um relacionamento ou não com a outra menina, eu acho que ele estava ficando com a outra menina, né? Eu vou comentando um pouquinho do que aconteceu antes, do não do que aconteceu especificamente a cena que acabou de passar. Se ele já tinha um relacionamento com a menina, ou se ele estava ficando com ela, o mínimo que ele devia era respeito. Não pegar assim, ficar tão escrachado, né? Eles foram lá pro banheiro, já saíram se pegando. Não tô julgando, mas já tô julgando. Porque, tipo assim, como aconteceu, ficou feio, né? Ficou feio não só pra ela, ficou feio pros dois, gente. A gente tem que parar de dizer, ai, ficou feio só pra ela. Não, ficou feio pros dois, ficou... Foi baixo, achei que foi meio baixo. Então, acho que começou meio errado. É um mergulho de treinamento. Que babaca. Dois metros a mais que o recorde mundial atual de mergulho, categoria sem limites. Nossa! Ninguém nunca mergulhou tão fundo. Sem submarino? Não. Resumindo, a gente usa uma barra que leva você pro fundo. Se quiser voltar, abre uma bolsa que enche de ar e pux, você volta pra superfície. Tem muitas categorias. Sim. Já estão sabendo da novidade? É, meus amores. Agora você pode ser um membro aqui do Nada Faz Sentido. Por apenas a partir de R$4,99, você vai receber diversos benefícios, como os vídeos exclusivos, semanalmente, somente pra membros, emojis, contato direto comigo pra você escolher aí quais são as próximas histórias que você quer ver aqui no Nada Faz Sentido. selo e muito mais. Então, não perde a oportunidade. Já assina aí o Seja Membro do Nada Faz Sentido. E aproveite, porque além das histórias normais, a gente vai ter histórias exclusivas somente pra membro toda semana. E, inclusive, já tem vídeo disponível só pra membro. Então, assina, se diverte, ajuda o canal e bora juntinho chipar muitos canais. Ele tá subindo! 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 E você viu, tia? Faz alguma coisa, você não é socorrista! O que está acontecendo? É... Parar da respiratória. Faz uma coisa, porra! Estou tentando! Estou esperando, não tem coisa. Porra! O que aconteceu? Eu achei que o que aconteceu. Eu falei que ele fez alguma coisa lá. Se fosse melhorar. Não, eu acho que tem coisa diferente. Ele quer voltar para a faculdade. Para a sua vida. Eu falei sério quando disse que queria entrar para a equipe. Eu vou te tirar da sua forma. Da seus estudos. Devia voltar para a faculdade. Esquece, eu vou ficar. Tá bom. Pode ficar para a competição. Mas e depois? Depende de você. Bom, gente. Pelo que me parece, ela está treinando. E ela está bem focada nisso que ela quer. De se tornar profissional. E parece que ele não vai gostar muito não. De ela se tornar profissional. De ela se tornar boa. De ela se tornar campeã. Eu acho que aí que começa a sua cidade. Porque ele não vai gostar e não vai apoiar. E aí eu fico sem entender, né? Porque ele que começou a incentivar. Mas aí, né? É assim, né? É a mesma coisa daquele negócio do salário maior. Enfim. Polêmica para outra hora. Tô perdendo a hora. Eu não posso fazer isso. Isso é tudo pra ele. Por enquanto, sim. Se ele insistir nisso, isso pode acabar com o tomal. Por favor, pare. Você está se arriscando demais. Essa é a minha vida. É isso aí. Pode tentar outro médico. Eu trabalho dele. Vamos dizer a mesma coisa. Eu vou mergulhar quando eu quiser. O quê? E fala o quê? Fala logo. Mente tranquila. Mergulho tranquila. Você tem técnica e resistência. Você sabe o que fazer. Mas na contagem regressiva dos jurados, a pressão, a agitação, barulho, a multidão separa quem é bom de quem é ruim. Calma aí. Olha, eu acho a premissa do casal interessante. Aí, como aconteceu pela primeira vez, eu achei que foi um pouquinho estranho, né? E eu não sinto muito, muita química nesse casal. Eu acho interessante a história desse destino, mas eu já não sinto muito a química nos atores interpretando esses personagens. Mãe? Está fazendo o que aqui? Oi, filha. Eu não sabia que era um evento tão importante. O que está acontecendo? Isso não é saudável para ela. Não é bom. Não conhece ela de verdade. Mamãe, você não devia arriscar sua vida desse jeito. Você não entende? Mamãe, já chega. Ela é frágil. Para. Licença, dá um tempo para a gente. Acho que você devia voltar. Para. Eu sei o que está tentando fazer, mas não vai funcionar. Você foi impressionante hoje. Muito impressionante. Você é boa. Eu falei para o vovô, e ele não acreditou. Ficou tão feliz. Como ele está? Bem. Ele tem um coração fraco, isso não muda, mas ele está bem. Sim. Sente sua falta. Você merece. Para a primeira vez em nosso esporte, uma mulher mantendo um recorde do mundo de 178 metros. Aplausos. 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 Podia ter feito um esforço. Era um momento importante para mim. Não é culpa minha se o seu recorde foi batido. O mergulho foi uma merda. Você viu o vídeo? Não. Ela é uma impostora. Pelo menos deixa o seu corpo recuperar. Por que não escuta o médico? De jeito nenhum. De jeito nenhum, entendeu? Você adorou. Gente, aqui fica claro que ele não está torcendo para ela. E nem por ela. Porque ele ficou de cara fechado o tempo todo. Então, se você está com uma pessoa que a sua vitória não é a vitória dela, é melhor... Tchau, meu amor. Pode seguir seu rumo. Toda aquela atenção. Isso é triste. É triste? Você acha? Eu vou te dizer o que é triste. Meu pai me largou quando eu tinha 5 anos. Eu me vinguei de tudo. De todo mundo. Revinei todos os socos que a vida me deu. Eu não cansei de brigar. Eu sou o campeão. Não foi o que eu quis dizer. Descansa, deixa tu falar. Eu preciso respirar. Ou talvez isso é naiva. Não é ruim. Felicidades de novo. Oh, obrigado. Obrigado. Eu realmente aprecio isso. Eu acho que você está bem. Obrigada. Está tudo bem. Não é ruim. Cheguei numa hora boa, né? Como assim? Onde você estava? Você sumiu. Sua equipe me avisou que você tinha ido embora. Eu falei que eu precisava respirar. Não. Falo que precisava dar uma volta. A questão não é se você ainda me quer segurando a sua mão. Agora, você é uma atleta profissional. Você é minha parceira. Faz parte da minha equipe. É, e daí? Então se comporta como tal. Toda animadinha com o cara olhando pra você. Lembra de quem te trouxe até aqui. É o seu pai? Não. Foi ele que me ensinou a mergulhar. Na época eu não conseguia nem segurar um arpão. Eu era uma jovem esquisita. Super magra, com um aparelho. A minha mãe ficou arrasada. E eu... Eu não sei. Eu só tinha perguntas. Gente, depois de tudo que ele fez, desse show, de falar que ela tava seduzindo um entrevistador e tal, lendo lá na entrevista, e depois ela ainda ia na casa dele, ouvia algo emocional e ainda dá papo e ainda vão se pegar, né? Eu acho que é aquilo. Falta de amor próprio. Porque ele já provou ali diversas vezes que ele é tóxico, né? Você já quer desistir? A gente não desiste. Agora você é uma campeã. Graças a mim. Não. Sim, sim. Sim. Eu gostei de você. E eu achei que estivesse afim de mim. Uh, você brigou com o Pascal. Desculpa. É que... Eu sei. Que bobagem. É sério. Tá, se cuida. Boa noite. Beijo. Ninguém. Uma amiga. Ninguém importante. Se não é importante, fala quem é. Você acha que eu tô com outra pessoa? Eu ia falar com um amante na sua frente? Você é um babaca. Ah, perguntas babacas merecem respostas babacas. Saindo pra respirar. O que você tá fazendo? Não sei o que parece pra você. Espera aí, calma. Porque na maior parte de você, ele sabe absolutamente o que ela tá fazendo. Ele sabe, ele tem certeza que ela viu ele. Mas ele, ah, o que você tá fazendo? Desculpa. Vai falar dez palavras que ele fez por segundo agora pra tentar recuperar e não deixar lá embora. Não fala pra eu me acalmar. Não encosta em mim. Tá bom, eu não vou encostar. Entendeu? Cansei de deixar você pisar em mim. Vai então. Depois de tudo que a gente passou junto, era importante pra mim. Você sabe que é a única mulher que eu já amei. Você sabe. Eu não acredito. Eu sei o que eu faço. Platform 1, next category, no limit, world record attempt. Platform 1. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Espero que vocês tenham gostado da história Se você quer opinar pra eu ver mais facilmente Já assina o Seja Membro a partir de 4,99 O link tá na descrição do vídeo Saindo desse vídeo, assista outros vídeos O Nada Faz Sentido Um beijão Tchau, tchau